E também, a partir de segunda-feira às 12 horas, assumiremos aqui o programa Charles Pereira Notícias, né? Porque nós vamos fazer um jornalismo, um jornalismo de uma maneira diferente. Pelo menos é o que a gente continua aqui com os companheiros da equipe, porque nós vamos fazer um jornalismo mostrando os erros e os nasceros. Não vamos fazer um jornalismo para xingar e criticar ninguém, e também, salvo se houver necessidade, lógico, evidente que a gente vai ter que ser mais contundente. Mas nós pretendemos fazer um jornalismo informativo, dando prioridade aos assuntos da nossa cidade, assuntos da nossa região, principalmente, por agora que tem muitos assuntos a ser discutidos, e eu hoje já tentei manter o contato com as...